Na Independente, Esportes em Desfile. Na Independente, Moisés Eli, Esportes em Desfile. Agora, uma hora e trinta e cinco minutos, uma e trinta e cinco, uma boa tarde pra você, uma excelente segunda-feira. Hoje é dia dezesseis de abril dois mil e doze, estamos entrando no ar com Esportes em Desfile pela Rádio Independente e também pelo canal 20 da NET na TV Informativo, todos os dias, às seis e meia da tarde, com reprise a uma da tarde, o programa pra você, tá bom? Para a Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil, em Lajeado, BR386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Roque Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET, acompanha as emoções do futebol dois mil e doze. Ligue 10621, NET, o mundo é dos NETs. Ojas Prata, primeiro preço de fábrica jeans da Prata, calça jeans masculina, R$ 49,90, calça jeans feminina, R$ 54,90, o primeiro pagamento para 90 dias. Prata, sua vida nos inspira. Padeira Estrela Serviços, especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas, em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Metalúrgica Adams, fabrica linha completa de chaminés para fogões, churrasqueiras desmontáveis, produtos para agricultura e construção civil. Você é comerciante, informe-se pelo 3782-1080. A vitória da Alafi, o time do Bira perdeu duas partidas, uma na sexta, outra no sábado, pela Copa Brasil Sul de Basquete. Também as informações da dupla Grenal, os detalhes aí do Lajadense, que está tentando definir o seu novo técnico, novo rumo aí na temporada de 2012, para a Copinha, para o segundo semestre. E muitas outras informações para você até as duas e meia da tarde. Começamos pelo Campeonato Gaúcho, o Solano da Silva na parte técnica. Gaúchão 2012, tudo sobre o Gaúchão, você ouve aqui, na Independente. Quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Veranópolis venceu no sábado, o Veranópolis jogou em casa contra a equipe do São José, venceu por 1 a 0, gol no final, muita chuva, lá no Antônio Davi Farina. O Canoas em casa bateu pelotas por 3 a 1, o Internacional venceu no sábado por 3 a 0, a equipe do Cerâmica, e o Grêmio ontem à tarde meteu 4 a 0 no Ipiranga. O Internacional joga no domingo contra a equipe do Veranópolis no estádio Beira Rio, 4 horas da tarde, e a semifinal começa para o Grêmio no sábado, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Canoas. Daí saem os dois finalistas que vão decidir a taça Farroupilha. Dupla Grenal passou sem sustos aí sobre os seus adversários no último fim de semana, e agora vão para a semifinal da competição. Sábado, o Grêmio contra o Canoas, 4 horas, domingo, Internacional, 4 horas, com o VEC no estádio Beira Rio. 1h38. Tudo sobre o Gaúchão, você ouve aqui, Gaúchão 2012. Patrocínio, retificadora de motores confiança, profissionais qualificados, vasta experiência, e toda linha de peças para motores a gasolina, álcool, diesel e GNV. Ligue 3710 1599. Retificadora confiança, o nome já diz tudo, nessa você pode confiar. Máquinas de última geração, profissionais altamente qualificados e mais de 20 anos de experiência. Tudo isso para garantir o bom funcionamento do seu motor retificado. Possui toda a linha de peças para motores nacionais importados, álcool, gasolina, diesel e GNV. Busque e entregue o motor em sua cidade. Retificadora confiança. Rua General Flores da Cunha, 589, bairro Florestal Lajado, próximo ao campo do Lajedense. Fone 3710 1599. Informações da Dupla Grenal. Patrocínio, Lojas Prata, sua vida nos inspira. O Mai 39, como é que tá, Felipe Schmidt? Tudo bem, boa tarde? Tudo certo, tudo bem. Um abraço aí pra todo mundo que tá ligado no Esporte Sem Desfile. Tudo beleza. Contigo, Jaci? Tô tranquilo. Tô tranquilo? Quem é que vai anunciar o Xaba, Rocha? Olha, geralmente é tu, né? Não, hoje é contigo, Felipe. Quer dar uma chance? Isso. Não, não, chance não. Hoje é contigo aí, anuncia o Xaba. Fala com ele. Então tá bom. Com carinho, né? Não. Trata bem o guri. Aliás, eu me tratei muito bem, o Xaba. Ah, não, então tá. Xaba, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde? Fala, meu querido Felipe. Tudo sob controle aí em Porto Alegre? Tudo, tudo certo por aí. Bom, ah, tudo certo por aqui também. Não poderia ser diferente. Moisés não quer falar comigo, né? Como é que é? Moisés não quer falar comigo? É, não, ele tá meio mascarado, viu? Ele esteve viajando no final de semana com a equipe do Bira pro Paraná e acho que voltou meio mascarado. Tu sabe, Xaba, que a saudade é tão grande que eu imaginei que eu poderia me emocionar te anunciando e daí eu deixei pro Felipe aqui, viu? Não, tá certo. Eu vou acreditar, tá? Vou fingir que acredito. E aí, meu, quais são as últimas? Bom, senhores, a Internacional vai trabalhar agora de tarde. Internacional que se classificou, né, pra semifinal, mas vai se dividir nessa semana porque tem um jogo na quinta-feira contra o Juan Aures. Apesar de o Internacional já estar praticamente classificado, virtualmente classificado, né, pra próxima fase da Libertadores, mas o Internacional vai dividir essas atenções. Joga na quinta-feira contra o Juan Aures lá no Peru e no final de semana, domingo, recebe a equipe do Veranópolis pela fase de semifinal da Farroupilha. E como o Internacional vai encarar um piso diferente lá no Peru, lá em Chiclaio, o Inter vai fazer hoje um trabalho em um gramado sintético aqui da PUC, que é uma universidade aqui de Porto Alegre, o Inter vai realizar esse treinamento pra começar a se adaptar ao tipo de piso. É claro que vai ter o reconhecimento do gramado na quarta-feira lá em Chiclaio, mas o Internacional já começa a se adaptar a esse tipo de piso que vai encontrar e sabe também que terá dificuldade diante dessas circunstâncias O próprio Santos, quando jogou lá, teve dificuldade principalmente no início do jogo, depois é claro que a superioridade técnica, ela falou mais alto, mas o Santos também teve alguma dificuldade pra se adaptar no início do jogo. O Internacional se preocupa, assim, com essa situação. Bom, em relação ao time, o WVP está praticamente vetado pelo departamento médico, ele ainda vai passar por uma reavaliação agora à tarde, mas é muito difícil que ele tenha condição, e até por ser uma lesão muscular, e também por ele não estar treinando nos últimos dias normalmente, existe um indicativo muito forte de que ele não viaje pro Peru, ou se viaja, ele não começa o jogo da próxima quinta-feira. O Dorival, ele tem três alternativas. O Gilberto, a entrada do Gilberto, que daí não mudaria o esquema, o próprio Jajá, que daí seriam três meias, mais o centroavante Leandro Damião, ou até mesmo o ingresso de mais um volante, que daí seria o Sandro Silva, já que o Guinha Azul, que ele está recuperado, deve iniciar a partida, assim como o D'Alessandro, que também já, inclusive, marcou gol nesse final de semana, esses dois jogadores retornam normalmente. O caso Oscar, o Oscar deve se manifestar, ainda hoje é tarde, e isso faz parte de uma estratégia do Departamento Jurídico do Internacional, que é colocar o jogador pra que ele se manifeste, e, mais uma vez, ele reforce a sua vontade, o seu desejo de permanecer aqui no Internacional. Então, isso é uma estratégia que será utilizada por parte do Departamento Jurídico do Internacional e também dos advogados do jogador. Não existe nenhuma novidade em relação à proposta que foi feita pelo Inter. O São Paulo não deu uma resposta positiva. E olha, senhoras, que foi uma proposta que superou os sete milhões de reais. Foi próximo aos dez milhões de reais a proposta feita pelo Inter pra que se definisse essa situação em relação ao Oscar. No Grêmio, o Grêmio tem uma semana cheia pra trabalhar, o Luxemburgo vai poder treinar a equipe e deve repetir a escalação pro próximo final de semana. Pelo menos, essa é a tendência. Mas tá confirmado ainda isso, porque o Miralys, que iniciou a partir desse final de semana, ele pode voltar pro Banco de Reservas e conhece o Bertoglio. Ele retomaria a sua condição de titular, mas isso a gente só vai ter essa definição, essa confirmação nos treinamentos da semana. O Gabriel, ele volta mais uma vez a ser contestado. Na verdade, ele já está sendo contestado já há um bom tempo. O Edilson entrou bem no segundo tempo e não descartem a possibilidade de quem sabe do Edilson ele ficar como titular. E sobre a situação da preparação de goleiros, o Chico Cersósimo, o Francisco Cersósimo, ele se acertou com o Atlético Mineiro depois de sete anos aqui no Grêmio, foi pro balo e o Grêmio deve anunciar até esta quarta-feira o substituto pra esta função no Estádio Olímpico. Bom, chama atenção essa notícia aí, Xabar, até porque o Cersósimo é o preparador da seleção brasileira, né, no momento. Isso, isso. E ele tem um conceito muito bom, viu? O time tem um conceito muito bom no Estádio Olímpico. E chamou atenção também, foi bastante curioso essa saída do Chico Cersósimo, porque era um profissional muito bem conceituado no Estádio Olímpico. A gente não pode deixar de ressaltar aqui que o Vitor, quando veio para o Estádio Olímpico, era um goleiro totalmente desconhecido. E claro que por mérito do próprio Vitor, ele chegou à seleção brasileira, mas também pelo trabalho que era realizado no Estádio Olímpico pelo Francisco Cersósimo. E o Vitor, além de ser goleiro titular e também ter sido convocado para a seleção brasileira, quando ele não tinha condição de atuar, o Marcelo Olímpico reserva imediato, ele sempre quando atuava, quando entrava, ele dava conta do recado. Até, inclusive, em determinado momento, a gente chegou a se questionar a titularidade do Vitor. Então, chamou bastante atenção. A informação é que a proposta financeira feita pelo Atlético Mineiro foi uma proposta financeira muito vantajosa para o profissional, e que lá ele vai ter um contrato de três anos. Ou seja, em tese, em princípio, ele vai ter uma continuidade no seu trabalho. E o Grêmio, de certa forma, não que tenha menosprezado ou que tenha, de repente, não valorizado o profissional. Mas o Grêmio entendeu que, de repente, era um profissional que não iria fazer muita falta e, por isso, resolveu liberar o profissional ou até mesmo não fez nenhuma contra-proposta para que ele permanecesse no evento. Realmente chama atenção o fato de o Grêmio não fazer contra-proposta nenhuma para continuar com o trabalho do Chico Cersósimo. Agora, eu tenho uma informação aqui, Xabar, não é uma informação, não é uma declaração de dirigente nenhum, mas de pessoas que estão ligadas à comissão técnica do Grêmio. Essa é uma informação de bastidor que eu tenho. O Chico Cersósimo, ele estava sendo contestado pela maneira igual de trabalhar nos últimos dois anos. Que ele não estava trocando movimentos, que a maneira de conduzir o trabalho era muito igual. Ele não estava modificando movimentos e que alguns goleiros, enfim, do time do Grêmio, não todos, eu acho que não é o caso do Vítor, porque o Vítor tem... Não é uma dívida de gratidão, mas eu acho que o crescimento do Vítor se deve muito ao trabalho do Chico Cersósimo, mas que alguns já não estavam mais contentes com o trabalho dele. E daí eu acho que bate com a maneira que o Grêmio conduziu o fato. O Grêmio simplesmente não fez contra a proposta, né? É, não fez, mas igual mesmo que tenha esse tipo de informação, que você tenha recebido esse tipo de informação, chama atenção, né? Porque tu pode até contestar a metodologia de trabalho do profissional, mas o resultado tem que ser avaliado em campo, né? E aí o Grêmio, a gente não pode discutir, a gente pode até falar que, por vezes, o Vítor falha, como todo goleiro. Mas, na média, o Vítor é um bom goleiro. É um bom goleiro. E ele mantém uma média, e não é de hoje. Não é de hoje, que ele é um goleiro regular no Grêmio. Isso já faz algum tempo. Ele foi eleito, e vocês podem me ajudar, duas ou três vezes, como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. E tem o Marcelo Groi, que é um jogador que quando entra, ele parece que está atuando, porque ele não sente. E a gente sabe que para goleiro é bastante complicado isso. O goleiro, quando entra numa partida, ou joga uma partida oficial, e está parado, ou não vem atuando, o goleiro geralmente sente, né? O tempo de bola, a velocidade, a mobilidade, o reflexo. E o Marcelo Groi, quando entra, ele parece que está atuando. Então, o resultado na prática dos goleiros do Grêmio, acho que é aí que tem que ser avaliado o trabalho, na prática, dentro de campo, ele é positivo, né? O Xaba, tudo bem, Jaci? Fala, querido. Bom, eu te diria também, eu estou fazendo a seguinte leitura, já desde ontem, eu coloquei isso quando estava fazendo o jogo no Estádio Olímpico. Está me parecendo aí que a turma do Luxemburgo vem vindo a prestação, mas vem vindo todo mundo. É, é. Vem o auxílio, é uma suspeita. Vem o, vem o, o, o preparador físico, mesmo com o Paulo Pachão, vem o auxiliar técnico, mesmo com o Roger, cheio de moral, e hoje o Roger é mais olheiro do que preparado, do que auxiliar técnico. Agora, o, o, o preparador de goleiros está indo embora, o Grêmio não deu a mínima para a contraproposta. Eu, eu tenho, pelo menos estou fazendo uma leitura de que aos poucos o Luxemburgo vai trazer o, o pessoal dele. É, o próprio Emerson, né, que chegou a fazer estágio com ele, também, que é claro que a gente não pode também deixar de, de ressaltar, ou destacar que o Emerson, ele tem uma história no fluido, assim como o Roger, enfim, mas era um profissional que estava aí no mercado já há um bom tempo, e o Grêmio não cogitava contratar. Daí, contratou agora há pouco tempo, depois que o Luxemburgo veio. Se especulou o nome do, do Eduardo Bahia, né, que é um preparador de goleiros que trabalhou com o Luxemburgo lá no Atlético Mineiro. Pelo menos essa é a informação que circulava ontem, é a informação que veio até de Belo Horizonte, né, que a imprensa lá de Belo Horizonte estava especulando que o Eduardo Bahia poderia ser o substituto do Chico, né, do Chiquinho, aqui no Olímpico. Mas, o Paulo Pelai, ele descartou esse nome. Ele descartou esse nome, Eduardo Bahia. Estava trabalhando até, se não me engano, no Vitória, mas nesse momento, acho que ele está desempregado, ele está atuando no mercado. E, de acordo com o Pelai, é um profissional que está empregado no momento. Esse é o profissional que o Grêmio está contratando. Tanto que já fez uma proposta, esse profissional...